E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui. Com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. É o prêmio de MVB, que era meu. Você quer o prêmio de MVB, aquele que você não buscou? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desvibrilador. Então agora respeita o moço, batente alto, bica de grosso. Você quer o prêmio de MVB, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço. Viva, 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 viva. Carreguei o meu e você pipocou na final. Não! Não! Sabe por quê? Mas não eu sou verdadeiro. Como eu pipoquei na final se eu dei o pau foi do seu parceiro? Ei! Responde, amado! Tá ligado? Não aplaude! Como que eu não foi MVP único na noite que não perdeu um round? Rol! 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 Eu acho engraçado o JP do início ao fim. Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim. Então agora, já tá ligado que pra você tá faltando respeito. Eu também não perdi nenhum round na noite. Então nós dois é o mesmo feito. Não! Mas sabe por quê, mano? Que aqui eu explando. Eu não perdi um round. A nossa diferença é que eu competi todos. Sabe por quê tá fudido? Sabe por quê tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguido. Dois final seguido você tenta. Mentira! Porque pra duas também foi o 90. Hoje você se orienta. Não cumpre seu papel. O cordão no meu pescoço e no meu dedo dois anel. Tô pra fazer um hat-trick. O Prado é um moleque esperto e sabe. Que agora o moleque é chique nesse marona velho. Já vi que o Gomes e o beat é algo que não dá certo. Quando eu faço o show, você compra o Home Tite. Pode escutar de perto. E pelo visto eu tenho mais duas. Pelo visto eu tenho as casas. Eu tenho as asas. Tenho as ruas. E todos sabem o meu nome. Quando eu pego no microfone. E aí Gomes, melhor voltar pra sua Home. A batida não te come. Não. Olha pra cara, cê sabe que cê é capanga. Home pra mim tá me levando home. E esse Brasil acabou na margem do Ipiranga. Sei que minha rima é lisa, frisa. Mas agora dá sala. Não é Home Teacher, é Home Teacher. Que aqui eu vou te dar aula. Não tem mais que você. Hat-trick, cê é um moleque. Mas hoje eu no fundo, cê é pina. É hat-trick, sorra de trap. Sabe por quê que acabo com sua vida? E agora hoje você em brasa. Você vai fazer uma hat-trick. Uma longa viagem pra dentro de casa. Uma longa viagem pra dentro de casa. E quando eu descobri o mistério da rua. Faço uma viagem pra NASA. E aí eu conheço o planeta, outros lugares. Te mando outras rimas, respira novos ares. Respisa novos ares, mas tudo bem. Sabe que agora eu posso. Eles querem colonizar a Marte. Não basta todo o sol nosso. É por isso mesmo que eu te mato. Você sabe que a rima é perdida. Você quer ir pra nada. No ano da tecnologia, rima batida. Pai, só lembrete. Eu vou lá pra NASA. Conhece Elon Musk? Tá fazendo foguete. E aí pra você não querer pro pai. Porque nós não erra. Porque com a coloniza a Marte. Eles tão tirando toda a vida da terra. Não é Elon Musk. Se chama polícia. Se chama sistema. Se chama RJ. Se chama quebrada. Se chama milícia. É o que você leva a Elon Musk. Por isso que você tem medalha. Vai pra casa milionário. O dinheiro seu é fruto de nós que trabalha. Não tô vendo você trabalhando. Não tô vendo você se suando. Se trabalhar, você tá me ricando. Não é agora o que você tá falando. Sem maldade é o menor da Zara. Não fala por quem trabalha. Você não faz parte da classe operária. Não é da classe operária. Mas eu virei um mecânico da cena já. Se eu tenho a peça na mão. Se chama microfone. Resolve problema. Você não me vê trabalhando. Por isso que eu sigo insano. É que quem perde o olho é no trampo dos outros. Nunca trabalha. Não tá suando. Rimas em 3, 2, 1. Hoje eu vou testar o limite. Chama a NASA e chama o Pentágono. Área 51. Você nem sabe que existe. Realmente. Eu sou tipo foguete. Porque eu sou ligeiro. Meu pouco não cai na lua. Mas eu chego lá. Pois eu não desvio. Eu sou certeza. Você só ganhou um rote. Metendo louco. Pra mim você não rima nada. Falou do que você não vive. Falou da silvência. Do melhor que tá na quebrada. Aquele que acorda cedo. E vai pra boca pela taxa do desemprego. E toda semana vem o polícia. Comprar o iPhone. Tá dando a dor. Realmente iludido. Se você quer ver a realidade mudando. Então não paga de bandido. Tem uso menor na boca. Mas é bom ficar alerta. Se algum microfone usa a boca. De forma certa. Aí, parceiro. Seu não tá disco. Na minha soma tá chico. Eu tô com a família envolvido. Eu só falo do que eu vivo. Eu falo do que eu vejo na favela. Eu falo sobre seus pés. Você tem que me ouvir. Eu corre o que meus parceiros. Faz pra provar que não é. Eu não tenho que ver. Eu corre com seus parceiros. Sabe que eu tô no gueto. Seus parceiros são brancos. E já eu tô na boca. Que esse prova é preto. Que tá todo dia trampando. Por isso mesmo eu sou ligeiro. Nunca escutou o bebê da vez. Perfume de bandido. Chama dinheiro. Mas se eu cê processos um pouco. É mó força e a boca grita. Só com a rima dos outros. Eu falo só do que eu vivo. Cê fala só do que cê brisa. Cê encontra na luta dos pretos. Cujo mais preto cê só tem a camisa. Em vermelho cê só tem sua peita. Realmente eu sei que essa cê não aceita. De preto eu só tenho a camisa. Mas sou artista. É vale do pago. Padre meu disse que é vitimista. Não, eu não chamei ninguém de vitimista. Você que fica tentando forçar sem quer me duvidar. Então você me assista. O que eu tenho na camisa é a camisa. E o sangue, o que que aconteceu? O sangue de todo mundo é vermelho. Corta aí que é igual sim o meu. Não vou morrer. Porque eu vou matar o JP. É o João Pedro, mas tá tudo bem. Eu tô nessa quebrada e tiro o lazer. Realmente eu devia seguir minha intuição. Porque minha rima prepara e se espara. Eu não devia poupar no sofá e se botar na sua cara. Latejando no seu crânio. Por isso mesmo que eu vinte e urânio. Onde Saturno tem anéis em todos os dedos. E também no ser humano. Eu faço de improviso porque eu sou real. Vinte é do central. Se a vivência é facção central. Mas na sua mente eu adento. Eu não vivo só de momento. É que rap é um alimento, eu sei. E por isso que eu já matei MC que não tem fermento. Você não entende a facção. Porque a ficção não tá só no centro. Eu sou a ficção. Por isso eu coloco meus pés lá dentro. Eu não faço a embreagem. É sem massagem. Eu faço faz tempo. Você faz o seu central sim. Mas pra mim você é só profano. Enquanto eu tô levitando. Já deu do flow do Leviano. Leflow do Leviano. Você sabe que vai perder. Não copio flow do Leviano. Eu sou o Vandal Seputre Rie. Isso aqui não é ficção. Mas conta pro boy que pensa que é ficção. Pois o friki são. As coisas que colocaram merengol eu no avião. Igual você no avião. Só se for um modo. Porque com o rap você não tem a conexão. Tem que ver no chão. Porque minha rima é mais que eu. A minha conexão. O fogo deus é tão foda que eu tenho wi-fi até no céu. Quem se acha melhor era Moisés. Eu sou Josué. Eu não tenho a conexão com a terra prometida. Mas mantenha fé. E é por isso que eu vou até amanhã. Quem se acha conectado come a lei. Antes de Canaã. Antes de Canaã você é Josué. E não importa porque eu continuo na fé. Eu também não sou Moisés. Porque eu não tenho caixado. Como disse João e Pedro. Tu as vezes abençoado. Tu as vezes abençoado. Então eu visto. Um cortou orelha. E outro nego. Três vezes a Cristo. Por isso mesmo. Hoje eu vou te explicar. O bandido da direita. Que tomou o seu lugar. Amigo, eu também já negrei a Cristo. Mas isso me faz ímpio. Ainda quero vínculo. Tá entendendo porque pra mim isso é ridículo. Mesmo com todos os pecados. Seguindo sendo discípulos. Eu não sou seu pai. Mas eu não quero por mídica. Eu tô da rítica. Eu sou como o irmão urso. O irmão que é o pai. Tipo cítica. Ao dentro de um pai de cara. Não importa. Sabe por que eu tô na inframinação. Porque a minha vida é como um filme. Filmes é de mãe e de trauma. E encontrei um irmão. Isso me comanda. Você não dança conforme a minha dança. Eu pedi Wakanda. Você é o irmão urso. Hoje você fica mais instituto do que um panda. Mas o vazio lá é de Bangu. Por isso que tá sem sorte. Os meus galhos já chegaram no céu. A minha raiz vai pra baixo do norte. Sabe por que que agora eu já tô envolvido? Cada pensamento nesse momento. Deus pega na mão e ele tá ungido. Eu sei que eu sou raro igual panda. Se a vontade me escutou nos ouvidos. Porque hoje em dia é muito raro ver o preto e o branco unido. Isso é a maior verdade. Só que essa vontade não acertou com 100% de certeza. Você tem que ter um pouco de humildade. Por isso que eu falo que hoje. Deixe o teu corpo na vista. Um branco da hora e um preto unido. Se for outro branco é fogo nos racistas. Mas eu continuo fazendo a guia no estrago. Esse fogo no racistas virou um bordão. Então esse fogo eu apago. Pra entender outro e fazer de verdade. Sabe por que que isso é uma criatória. Antes isso era muito foda. Hoje os MC usam pra ganhar batalha. Não pode falar de banho de racismo. Não pode falar de nada. Que o Jota fala que é pra ganhar batalha. Ou que é vitimismo. Por que que você tá arrumando? Você não entendeu? Por isso que você vai perder. É só para ganhar uma batalha. Então coloca um racista assanhado. Ainda bem que você é foda. Vão, 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 vão. Vai foda o caralho! Porra! Por esse motivo que às vezes eu tô cansado de tudo que essa vida traz. Fogo nos racistas. Surpreendente por respeito aos nossos ancestrais. Eu entendo tudo que jaz. Eu entendo. Mas agora é like. Porque quem ganhou com essa rima no fio nacional? O fundo é big mais. Vão, 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 vão. É aí que tá a diferença. Eu canto aqui e você reclama só porque eu fiz agora. Aí quando é o Big Mike que manda ele desce do palco. Você manda ele e fala. Nossa, você é o melhor da história. Por isso que é sem calor. A língua é o chicote da alma. E eles falam de nós. Então digamos que essa vida não acabou. É, realmente não acabou. Mas sabe por que? O meu linguagem é próprio. Curi, você tá a três. Volta a rancar no grito só dizendo óbvio. Você falou de racista, rapaz. Só que eu sou eficaz. Sou seu amigo, mas sei que no podcast. Você jura que não faz, mas aqui você faz. Por que que eu não faço? Racismo ou a rancar grito com isso? Eu falo o que eu quiser, onde eu tiver, onde eu vou. Coloca meu pé e vocês que vivem com isso. Se não tô entendendo nada. Eu te falo, meu parceiro, que o Big Mike é o amigo. Só que eu sou seu oponente. E o pior da sua história é boa para de olhar pro próprio pi. Eu sei. Eu sei.